O Luiz Prota, que substituiu o apreciador de culinário oriental, André Azevedo, na transmissão do UFC desse sábado, disse uma frase durante a luta principal que me marcou muito. Ele disse, o Rob Font está dando uma aula de boxe no Cody Garbrandt. E por que isso me marcou tanto? Bom, é porque durante toda a semana de promoção da luta principal desse Fight Night, o UFC bombardeou as redes sociais com imagens de Dominique Cruz contra Cody Garbrandt. Essa luta foi um dos maiores bailes, até pela fluidez de movimento que realmente lembrou uma dança que eu lembro de ter visto na história do Ultimate. Por 5 rounds, Cody bailou no octógono, com uma movimentação e precisão poucas vezes antes vista. Ele deu knockdown, tirou onda, enfim, fez o que quis. Só que dessa vez, foi ele quem esteve do outro lado da espada. E o seminário de Rob Font pode não ter sido tão vistoso e performático, mas sem sombra de dúvidas, foi muito eficiente e doloroso. Com um dos jebs mais sinistros que eu me lembro de ver no octógono recentemente, que pareciam lanças tocando o rosto ali do Cody Garbrandt, o Rob Font também colocou combinações simples, mas muito eficazes, e conduziu a luta praticamente como quis. Não quer dizer que Garbrandt não fez nada, ele até fez, e usou a sua outra base, o Wrestling, para até levar o primeiro round com base nas quedas. Mas bastou que o Rob Font encontrasse a distância e a luta perdeu o equilíbrio. Foram quase três vezes mais golpes significativos conectados pelo Rob Font, 180 a 62. Ele superou a sua melhor marca no UFC até então, por quase 70 golpes significativos. Ele tinha 111 antes. E o desafio logístico para No Love era imenso. Muita gente até brincou no Instagram do sexto round, quando saiu o gráfico de informações da luta, de que o Cody Garbrandt era bracinho de tiranossauro, porque ele tem a mesma altura que o Rob Font, mas 15 centímetros a menos de envergadura. Ele precisaria necessariamente encurtar a distância se quisesse arrumar alguma coisa, mas cada vez que ele tentava, às vezes antes mesmo de avançar, ele era recebido com um jab na cara. Bastante cansado nos rounds finais, e muito danificado pela saraivada de golpes que levou de Rob Font, Cody Garbrandt não foi a sombra daquele lutador que encantou os fãs em 2016, e sofreu a sua quarta derrota na carreira. Mas há um ponto importante nessa luta, que serve tanto como alerta, mas também como um alento, uma luz no fim do túnel para o atleta da Tia Alfa Meio. Muito se falou sobre o queixo de Garbrandt, e como os três nocautos consecutivos que ele sofreu, dois para TJ de Lachol e um para Pedro Munhoz, tinham deixado ele mais vulnerável, mais fácil de ser derrubado. Bom, claramente a gente notou uma diferença muito grande de postura e também de confiança no Garbrandt, mas não dá para reclamar de queixo. O cara apanhou como se devesse dinheiro para a giota durante 25 minutos, e chegou ao final da luta sem levar nenhum knockdown. Isso é preocupante porque não dá mais para usar aquela. Ó, é o queixo que acabou com o cara, ele não está nem conseguindo colocar seu jogo mais. É tocado e sempre cai. O Garbrandt hoje foi superado dentro do jogo que o consagrou. Por outro lado, se a absorção de golpes está ali, há um caminho a se seguir. Com os ajustes técnicos e táticos necessários, ele pode sim dar a volta por cima. E isso leva para a conclusão que eu tirei dessa luta, a de que o caminho do Cold Garbrandt, pelo menos por hora, está na categoria de baixo, nos 57 quilos, e não nos pesos galos. Não é que o Cold Garbrandt tenha acabado para os pesos galos e não faça mais frente a ninguém. Ele perdeu para um top 3, um cara que está aí, muito perto de chegar a uma disputa de título. É uma questão mesmo de timing. Até pelo seu histórico, eu não acho que o Garbrandt vá aceitar dar o passo atrás que o momento exige. E como ele já chegou a descer de categoria no passado, foi casado, inclusive, para disputar o cinturão com o Davidson Figueiredo, e só não fez a luta porque teve problemas de saúde, eu acredito que ele vá querer se posicionar em um lugar onde ele tem mais condições de brigar lá em cima. Eu não acho nem possível que o UFC dê um title shot para o Garbrandt direto, mesmo ele vindo de derrota na categoria de cima. Mas eu não acredito que é isso que vá acontecer. Eu acho que o Garbrandt vai descer de categoria mais uma vez, só que agora vai fazer uma luta mesmo como o peso mosca, algo que ele ainda não fez no Ultimate. Aí ele vai se testar nesse peso, e quem sabe, então, enfrentar o vencedor de Moreno e Davidson, ou até pegar uma disputa de cinturão na rodada seguinte. Já para Rob Font, que conquistou a maior vitória da sua carreira, primeira vez que ele fez um main event no Ultimate, deve sobrar o vencedor de TJ Dillashaw e Corey Sanhagen, principalmente porque a gente vive um cenário de extrema incerteza no que diz respeito à revanche entre Alderman Sterling e Piotr Ian. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa vitória do Rob Font e, principalmente, o que você achou da atuação do Cody Garbrandt. Você acha que ele foi bem, que ele não foi tão mal assim, que ele vai descer de categoria ou vai ficar nos pesos galos? Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar produzindo cada vez mais conteúdos, participa de conteúdos exclusivos também e concorre mensalmente a belíssimas e exclusivas camisetas do sexto round. Eu vou fazer outra resenha desse evento falando da luta de pesos médios entre Edmund Sharbazian e Jack Hermanson. Assim que ela estiver publicada, ela vai aparecer no card aqui em cima e eu conto com a sua audiência, beleza? Valeu, um abraço e até mais. Tchau, 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 tchau.